Educadores de mais de 50 escolas selecionadas para implementar o modelo cívico-militar a partir do ano que vem participam de um treinamento do Ministério da Educação. O MEC quer adaptar o modelo à realidade de cada região do país. Assim que soube que o governo atual iria implantar escolas cívico-militares, a diretora Bárbara não perdeu tempo. Procurou o secretário de educação de sua cidade e pediu que a escola que dirige ganhasse uma gestão compartilhada com os militares. A escola de Bárbara fica em São Luís, no Maranhão, e o Estado não estava na lista dos contemplados pelo projeto piloto em 2020. Nasceu dentro de meu coração e de toda a comunidade o desejo de corrermos atrás para que pudéssemos ser uma dessas escolas selecionadas. A persistência da diretora deu certo. Agora, ao fazer parte do projeto piloto, ela torce pela solução de problemas escolares. A minha expectativa para esse programa é que melhore essas áreas, professor, a estrutura física, a disciplina. A Regina também era fã das escolas militares. O desafio, segundo ela, é mudar a realidade do lugar, que tem um baixo desempenho no índice de desenvolvimento da educação básica. Com um pouco mais de disciplina ou com uma disciplina mesmo, vai dar chance ao professor de poder trabalhar melhor. Para mim, o básico é esse. O primeiro curso de capacitação das escolas cívico-militares pelo Ministério da Educação reuniu diretores das instituições que vão adotar o programa. Juntos, governo e escola vão trabalhar na construção de normas e regulamentos. Tudo o que aprenderem aqui em Brasília será colocado em prática nas suas escolas, desde o comportamento em hora cívica ao uso de uniformes e cortes de cabelo. Seja na cor, seja no tipo de decido do uniforme, seja quanto a determinadas normas de conduta dos professores, dos alunos. Em 2020, 54 escolas vão receber o projeto piloto do Ministério da Educação. Mais de mil militares da Reserva das Forças Armadas vão atuar no apoio à gestão escolar. É um modelo que tem suas características, mas que será adaptado a cada estado e a cada município.